O tráfico de drogas foram detidos. As três apreensões foram registradas na cidade de Ipanema. Um carro utilizado no crime foi incendiado. O Lucas está de volta para contar. É uma problemada e na mesma ocorrência. Você que vai me contar, Lucas. É, Nico. A gente começa falando desse homem de 22 anos que foi preso por estar participando, ser suspeito da participação do assassinato de outro homem de 27 anos a tiros na porta de casa. A informação da polícia conta que dois homens chegaram de carro próximo à residência da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram e, para distrair a polícia, eles incendiaram o carro utilizado para cometer o crime e continuaram a fugir a pé. Um dos suspeitos foi preso. O segundo suspeito conseguiu escapar da polícia e ainda segue sendo procurado pelos militares. Durante a investigação da polícia, os militares chegaram até a casa onde os suspeitos estavam escondidos antes do crime. Na casa foram encontrados dois menores de 16 e 17 anos que estariam envolvidos em tráfico de drogas. Eles foram apreendidos. Na casa também foram encontrados poções de cocaína, cerca de 600 reais em dinheiro, materiais usados para o tráfico de drogas. Tudo isso também foi apreendido pela polícia. A informação do boletim de ocorrência é que tanto a vítima quanto os suspeitos, eles têm envolvimento no crime com antecedentes criminais, principalmente relacionados ao tráfico de drogas. As investigações preliminares indicam que o assassinato foi motivado por disputas ligadas ao tráfico de drogas na região, Niko. Pois tá, cara, foi fogo no carro. Cruz credo. Lucas, Lucas. É, gente, não tá fácil não. É pra todo lado. Mas a polícia tá trabalhando, né? Tá trabalhando. Obrigado, Lucas. Vem comigo aqui, recado do telespectador.